Eu estou recebendo ele, Leandro. Exatamente. Temos vídeos? Hoje nós temos mais um videozinho aí de mais um participante que está tentando uma vaga nesse reality, que está chegando cada vez mais perto e a gente está ansioso. Os vídeos estão atendendo a todos os nossos critérios. Criativo? Olha, está faltando, está faltando. O pessoal está meio tímido ainda. Está faltando o pessoal se soltar um pouco mais, botar a criatividade aí para jogo. Mas o pessoal está tentando, mas está faltando ainda um pouco. Gente, para fazer vídeo no TikTok, são bom. Todo mundo faz a dancinha, né? Agora para concorrer uma vaga, para concorrer uma moto zero quilômetro, ninguém faz. Uma moto zero, não é aquela motinha, não. Não. Uma moto zero. Os critérios, 40 segundos? E criatividade, gente. Usa a família, pense em alguma coisa aí, uma locação diferente, criatividade. Está fácil, está fácil de você conseguir essa vaga. Vamos conferir? Bom dia. Quero poder muito concorrer a essa moto zero quilômetro, a 160. Sempre tive, sempre foi um sonho ter uma moto zero, mas infelizmente nunca consegui. E peço pedir uma vaga nesse reality. Vou fazer de tudo da minha melhor para conseguir. Essa ronda é minha. De repente, espera lá, vamos lá. De repente, ele quis colocar um personagem dramático. Um personagem mais triste. Não, de repente. Concorrer todo mundo quer, né, gente? Mas a gente precisa de criatividade para se destacar entre os muitos vídeos que a gente recebe. Senão, infelizmente, é mais um. Energia, alto astral, criatividade e mande o seu vídeo. Até quando pode mandar os vídeos? Olha, o sorteio é no dia 10. Então, aí, ó, a gente está entrando aí na última semana para você poder mandar seu vídeo. Praticamente, já estamos aí na reta, já final aí. Exatamente. Lembrando que nossa prova começa dia 19. Então, ó, corre. Opa, opa, essa informação nós não tínhamos ainda. É, dia 19. Dia 19 de dezembro. Exatamente. Exatamente. Calma, que aí a gente informa depois, mas é dia 19. Segura a trilha, diretor, que essa notícia é bombástica. Bombástica. Preste bem atenção. Essa informação nós não tínhamos. A gente está falando que o reality vai acontecer. Mas que a data e o horário não. E ele deixou escapar. Eu só falei que é dia 19, não falei o horário, hein? Gente, vocês pensam que não, mas eu fico todo dia lá. Gente, e aí a data? Não, calma. Dia 19 de dezembro, nós iremos conhecer 15 participantes. 15 participantes. A gente vai dar início ao nosso evento. Exatamente. Que irá dar início aí ao nosso reality. 15 participantes. Sendo que, pelo vídeo, 3 já vão direto. Isso. Ó, já fica mais fácil. Porque os outros 12 serão pelas lojas participantes. Exatamente. Meu amigo. Corre, participa. Manda pra gente o seu vídeo. 3-5-0-9-7-5-0-0. 3-5-0-9-7-5-0-0. 40 segundos. Criatividade. Tudo bem, esse amigão quis fazer um personagem triste. Eu preciso. Ai, eu vou chorar. Mas manda com alegria.